Olá, meu nome é Thaís Romero e hoje eu vou iniciar mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo aí o título, é, é isso mesmo, um milagre de Deus, eu vou reformar minha casa, reformar onde, quebrar coisas e tal, mas é uma reforminha que tipo, meu, já vai ser ótimo pra mim, vai ser muito bom, sério, eu queria muito, e é isso, Fica ligadinho aí, que já vai lançar. Vou começar pelo quarto, tá, que o quarto é aqui em cima, segundo andar, a casa, ela não é grande, ela é pequena, mas é assim, o quarto fica em cima e só, com a casa embaixo e os quartos em cima, no caso é um quarto, eu vou dar um 360 graus aqui pra vocês dar uma olhada, ó. É assim, é um quarto bem grande, porém, meu filho tem 5 anos, vai fazer 6 e eu quero dividir, não quero mais o quarto junto, vou mostrar pra vocês também, tá, o quarto é bem grande, porém, o que eu vou fazer? Vou dividir ele no meio, não vai ser exatamente no meio, mas vai ter uma divisória, tem uma parede aqui, ó, fazer tipo um L, e aí lá vai ser o quarto do meu filho e aqui vai ser o nosso, tá? Tá bem feio, né, gente, essa casa tava alugada, tem um ano que a gente voltou a morar aqui, e a gente até tentou pintar e tal, mas não é a mesma coisa, a gente pintar e um profissional, né, então, tipo, tá bem feio, teve parte que a gente nem pintou, aqui começou a ter um vazamento, que é a umidade, né, no telhado, então a gente vai arrumar isso daí, aqui, ó, essa parte horrível, eu tenho até vergonha de mostrar, tinha um guarda-roupa, né, daqueles branco, embutido, e a gente tirou porque tava muito velho, tava feio, e aí, quando a gente tirou tava desse jeito, né, provavelmente quando instalaram, acabaram escondendo e ficou, então a gente vai arrumar tudo isso daí, ó, deixa eu mostrar pra vocês o quarto, ó, aquela da unviarra feia aqui, a gente vai tirar, porque eu odeio unviarra, a gente vai tampar isso daí, na queixada, colocar a quantidade de outro lugar, e aqui, ó, é o cantinho do meu filho, e eu vou fazer uma divisória aqui, então vai dividir tudo, e vai ter uma portinha aqui no canto, é, conforme a gente for fazendo, a gente vai mostrar tudo, bom, gente, bom, gente, acabei de dobrar tudo, as roupas, porque amanhã o pintor já vai começar a mexer aqui nas coisas, e ele vai começar aqui por cima, como eu já falei, né, então eu já organizei tudo, mais ou menos, que depois é só descer com as coisas, eu vou mostrar pra vocês agora, a partir de parte da casa, ó, tem o banheiro também aqui do quarto, vou mostrar, tá tudo bagunçado, tá, gente, ó, vai pintar esse teto horrível, que eu já deixei a janela velha por muito tempo, não sai, dia de nenhum, pra pintar, pretendo trocar isso daqui, tá muito velho, é muito antigo, a gente vai trocar essa pia, porque ela é muito baixa aqui, a roupa pra lavar, e vamos lá, ó, a escada é bem meio estreitinha, tá tudo feio, gente, ó, tá tudo feio, eu tô sem uma banderia, depois eu vou mostrar pra vocês e explicar mais no outro vídeo, bom, aqui é assim, a gente desce, faz a escada, e já dá de cara com a sala, tá, eu vou mandar tirar esse batente, pra aumentar esse coisa aqui, porque aqui antes era um quarto, eu fiz a sala, eu até comecei a reformar mais ou menos, fazendo essa parede e tal, mas aí acabamos parando de mexer, pra poder fazer direito, né, ó, esse sapato, enfim, ó, umidade, tá muito feio, então a gente vai arrumar direito essas coisas, isso vai tirar, aí também vai arrumar, aí tá feio, ó, aqui é o banheiro, e aqui é a sala de jantar, vai pintar, vai pintar o teto, tá, vai pintar tudo aqui, tudo, tudo, vamos trocar essas tomadinhas, isso aqui, tem um lustre, que eu já até comprei, vou colocar aqui no meio, vai ficar show, gente, embaixo dessa escada, eu tava pensando seriamente em fazer uma parede de gesso, e uma portinha ali, bem pequenininha, e fazer tipo um cantinho de guarda-bra-vinça, não sei se eu vou fazer, não sei, então, isso é plano pra depois, sala de jantar, aí aqui é a cozinha, ó, eu já tirei alguns armários que tinha aqui, que tava horrível e velho, o teto também aqui vai ser pintado, porque tá muito antigo, a gente nunca pintou, a gente nunca fez nada nessa casa, desde quando o pai do Bruno faleceu, e a gente tá morando aqui, a gente nunca me formou, a gente vai trocar todas essas coisas aqui, ó, vamos trocar tudo, esse armário eu pretendo trocar também, não agora, porque ainda não tenho dinheiro pra isso, mas assim, ele era inteiro, a gente alugou, não sei o que aconteceu, ó, quebrou aqui e tal, tá, é legal esse armário, né, só que já foi o tempo, pretendo trocar a geladeira mesmo agora, tempo rica, bom, é isso, fogão também, odeio, quero trocar, e aqui a cozinha, ó, tudo bagaçado ali, enfim, ó, essa é a verdadeira mensagem, tá, acredito em noção de vocês, porque eu não acreditava que a gente ia conseguir pintar essa casa, reformar, olha esse preto horrível, não acreditava, mas graças a Deus a gente vai conseguir pintar. Outra coisa, essa porta aqui, por enquanto, eu não sei se até o final dessa reforminha ela vai permanecer aqui, mas meus planos é o seguinte, fechar essa porta e fazer uma janela aqui, uma janelona bem larga, e mudar a entrada dessa pra cá, ó, porque aqui é uma janela, né, gente, como eu falei aqui, era um quarto, né, então eu quero fazer uma porta de vidro aqui, bem grande e larga, e aqui será a entrada. Não sei se, é, vou conseguir fazer essa reforma ainda, né, esse mês, não sei se a gente vai fazer ou não, mas por enquanto a gente não pensou nisso, e o que a gente optou por enquanto? Em pintar essa porta daqui de branquinho, né, pra ficar bonitinho, e se tudo der certo, né, se eu conseguir, eu já vou mandar fechar e já vou fazer a janela. Mas o plano, por enquanto, é pintar de branquinho, essa aqui também vai terminar de pintar, pintar o rígula, que pegou a cara, e a porta do banheiro lá de cima também. E é isso, gente, essa casa pequena não é muito grande, e o quintal também, eu vou pintar o quintal, que tá bem feio já, vou usar o cabalizinho longo, que a gente comprou pra pequena reforma que eu vou fazer aqui em casa. Aqui, praticamente tá tudo que a gente precisa, ó, pra fazer reforma. A tinta, da casa toda, esses negócios aqui eu já não sei o que que é, é pro telhado, se eu não me engano. Mais tinta, 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 deixa eu mostrar pra vocês, o que a gente comprou, ó, Vou trocar todos. Olha isso. Ó, levado. Tinta a casa inteira. Não é da mesma marca, infelizmente. Mas assim, é bem parecido. Bem parecidinho. Ó. Mas nessa caixa aqui eu nem sei o que é Deixa eu ver se consigo abrir Gente, tá difícil pra abrir isso daqui, né? Acho que agora vai É difícil fazer coisa só com uma mão também Ah! Oi! Ah! Que gostinho! Que vai encaixar aqui Olha, tem uma coisa fechada Vamos trocar tudo isso daqui Vamos tampar esse tiro aqui na parede Vou pintar essa parede de outra cor Eu já comprei a tinta, eu amei a cor da tinta Achei muito linda Bom, vamos ver o que é melhor aqui A tinta da casa toda vai ser a Maza, tá? Que tem um preço bom e ela é boa O próprio pintor também indicou Se quer alguma das, assim, mais em conta, mas é boa É o cinza mesmo, que eu amo Vou mostrar primeiro As coisas de elétrica Então, mais isso Bom, aqui, ó Compramos essa luminária Essa É um pouquinho maior Quadrada, viu? E esse refletor Minha vida é doido, gente Ele quer colocar um refletor no nosso portão Porque À noite As pessoas aqui Têm mania de ficar sentadas no portão dos outros E aonde tem claridade O pessoal não senta, né? Então a gente já comprou Esse refletor justamente Pra colocar ali Pra ninguém nem querer sentar Porque aonde tem claridade As pessoas não gostam de sentar Geralmente à noite A galerinha gosta de sentar Aonde está escuro Pra fazer suas coisinhas, né? Enfim Vamos ver o que mais Bom Aqui Compramos Pra ficar isso mesmo Ah, tá Se eu não me engano Essa daqui É a tinta pra Pra pintar as portas Eu acredito que Essa porta Eu vou tirar, tá? Não há certeza Eu acho que eu já falei, né? Porém Essas aqui do banheiro Vai pintar E a lá de cima do meu quarto também Eu acho que eu vou tirar essa daqui Se caso não der A gente vai pintar ela de branco Com essa tinta Eu acho que essa daqui Ah, não Eu acho que essa aqui É pra Pra porta E essa aqui Que eu mostrei Eu acho que é pro tempo Tem uma delas Que se eu não me engano Ah, tá Essa aqui É pra pintar o gesso Ai, gente Tá escuro Eu vou pintar o gesso Da minha sala E Deixa eu ver Verniz Ah, e esse aqui É o verniz Por quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar Por que que eu comprei verniz? Bom É o seguinte Essa tinta aqui Nós vamos pintar a casa inteira Com ela Porém Ela não tem muito brilho E se a gente comprasse a tinta com brilho Ia ficar muito caro O vendedor indicou a gente Comprar o verniz Pra passar depois que pintar com a tinta Que saiu muito mais barato Comprando o verniz Fora a parte, né? E a tinta também Então é isso Bom Essa daqui É a manta líquida Que a gente vai resolver Alguns probleminhas no telhado E ali também É Coisa do lugar Bom Aqui É a tinta que eu falei Que eu vou pintar Essa parede grafiada Só que assim, gente Aqui na Botinha E no vídeo também Tá parecendo um pink Mas não é pink Cadê? Tá parecendo um pink Mas não é Cadê o nome? Gente, cadê o nome? Vai ser na minha cara Não tô vendo Isso, na minha cara Aqui, ó Rosa maravilha Dá uma pesquisada aí, gente No Google Que vocês vão ver A cor real dela Porque aqui no vídeo Tá rosa E não é Tipo Um rosa pink, não É um rosa meio lindo, sabe? Tipo Fica linda Fica linda mesmo Eu já até imagino A minha parede aqui E o Lúcio E o nosso Gente, eu tava dando uma pesquisada E eu tava olhando a latinha também A latinha rosa maravilha E eu tava achando um pouco estranho Porque tava meio claro demais Sabe? Tipo Não tava exatamente como eu queria Eu fui dar uma pesquisada na internet E eu vi que o rosa maravilha Que eu quero É o da Coral E meu marido pegou E meu marido pegou da Souvenir E tipo Tem diferença Eu vou estar colocando aqui pra você Tá? Esse daqui É a rosa maravilha da Coral Que é esse que eu quero Tá? E aqui É o rosa maravilha da Souvenir Mano Sem condições colocar isso na minha sala Não Não quero Muito rosa Nem a pau Prefiro esse da Coral Enfim Amanhã eu vou lá trocar Tá? Bom gente O vídeo termina por aqui Espero que vocês gostem muito dessa reforma Se inscrevam no meu canal Curte aí Deixem seu like Se inscreve Beijo Fiquem ligadinhos aí na minha reforminha